Todas as luzes não iluminam Nem penso muito no que pode acontecer Enquanto a rua, todas as coisas que eu sinto O meu passado, o meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Preciso mais escuro, nem eu sou dos carros Ah, ah, ah Quero mais é descansar com meu cigarro Nada de cena Nem penso muito no que pode acontecer Enquanto a rua, todas as coisas que eu sinto O meu passado, o meu destino Espero que o fim da tarde venha com você Espero que o fim da tarde venha com você Sempre essa viçura ou papel nos poucos traços Para despedir a... O que é isso? O que é isso? É um направinho Dentro do cor... Nem penso muito no que pode acontecer O que eu sinto Todas as coisas de esse mundo O meu passado é destino Espero que o fim da tarde Venha com você Espero que o fim da tarde Venha com você Tchau, tchau Tchau